Bem, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Erika Andrade, sou mulher, amo ser mulher, sou filha, sou mãe, sou esposa, sou profissional e sou serva. O que eu mais gosto é desse título, de serva. E Douglas e eu, nós somos defensores da família. E eu queria que você conhecesse, para que você soubesse quem eu sou, além de ministrar o curso UAM, que é um curso que trata, que trabalha com prevenção, com formação de novas famílias, eu queria mostrar para vocês aí o meu bem mais precioso, que é a minha família, a Lavínia, o Douglas. Vai conseguir ver aí? Vai, né? E... está aí o meu milagre, outro dia eu conto sobre isso, sobre a Lavínia. E além da gente estar ministrando o curso UAM, que é um curso que tem novas, que faz novas famílias, a gente também lidera o Namoratês. Quem conhece? Cadê as solteiras aqui? Solteiras. Amém, amém. Que bom. Eu também vou falar um pouquinho para vocês. Eu quero conhecer as mães que têm filhos adolescentes. O benção, né? E as mães que têm os filhos que já namoram. Uau! Que bom. Então eu queria apresentar para você o Namoratês. Marca aí na sua agenda e fala para ele. Namoratês. O que é o Namoratês, Érica? É um curso, é um culto, não é um curso, perdão, é um curso UAM, sim. Mas é um culto que a gente ministra sobre a vida sentimental. Então envia seu filho para cá. Se ele já está namorando, se ele ainda não está namorando, você manda também. E qual é a nossa missão lá no Namoratês? A missão do Namoratês está ali, gente. Orientar as pessoas a fortalecerem seu relacionamento através de uma vida espiritual que prioriza Deus, que mantém suas vontades e emoções dentro do plano dele, bem como ter domínio próprio sobre todas as áreas de sua vida, corpo, mente e emoções. Então é isso. Essa é a nossa missão. É isso que a gente tem trabalhado lá. E qual é o objetivo? O objetivo específico do Namoratês é fortalecer e formar famílias fortes, estruturadas e saudáveis que refletem a imagem de Cristo e atuam como lar farol, impactando e sendo agentes de transformação da realidade social que vivemos. Deus, é isso que a gente tem pregado, é isso que a gente tem orado e profetizado sobre a vida de todos aqueles que estão conosco. Amém? Você também faz parte dessa oração. E eu quero dizer para vocês que eu estou debaixo da liderança do Douglas, do meu marido. E é ele quem me faz avançar. Amém? Se você ainda não se casou e se você deseja se casar, escolha uma pessoa que te faça avançar. Amém? E enquanto a pastora Mari estava falando aqui, eu falei para a mãe dela assim, olha, ela já está falando que eu vou ministrar. E eu queria que você entendesse que essa palavra foi uma palavra que Deus me confrontou, que Deus tratou primeiro em mim para que eu trouxesse aqui para você. E eu falei, pastora, você está orando por mim? Você orou por mim? E ela sim. Então eu queria que a gente pensasse nos papéis, em todos os papéis que a gente exerce. Tem mais no fim, não tem? Isso aí. A mulher e seu papel nos dias atuais. É fácil ser mulher hoje, gente? Não, né? Tem que ser equilibrista mesmo. Porque, assim, além de você ser mãe, além de você ser esposa, além de você ser dona de casa, além de você ser profissional, além de você ser serva, você pensa assim, nossa, uau, como é que a gente dá conta de fazer tantas coisas? Se é que a gente dá conta de fazer tantas coisas? E aí, além disso, a gente ainda pensa que a gente tem que ser linda, que a gente tem que ser magra, que a gente tem que ser atraente, que a gente tem que ser inteligente, que a gente tem que ser sensível, que a gente tem que ser forte, engajada, moderna, crente. Ufa, já cansou, né? Tem dias que eu chego aqui na igreja, às 10 horas da manhã para o tele, eu falo assim, Douglas, eu já estou cansada. De tanta coisa que você acorda cedo, que você vai lá e toma café com seu marido, que você vai lá e coloca a mesa, que você dá banho na criança, que você arruma ela, que você vem e você fala, uau, estou cansada. E aí, gente, como é que a gente faz para exercer todos esses papéis dentro dessa sociedade que impõe tantas coisas para a gente, que diz que a gente tem que ser empoderada, que diz que a gente tem que ser feminista, que diz que a gente tem que ser linda nas redes sociais, que diz que a gente tem que ser tudo isso e mais um pouco. Como que faz? É possível fazer isso? Você acha? Você já pensou nisso? E exercer esses papéis e fique aí se perguntando, será que eu tenho exercido esses papéis da forma que o Senhor quer que eu exerça? Olha o que diz Tiago 1, 5, 6 e 7. Abre aí, por favor, a sua Bíblia, seu smartphone ou anota. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a gente não consegue exercer todos os papéis de uma maneira como a sociedade, como o mundo impõe, se não tivesse a sabedoria. E olha isso. E por muito tempo eu já estava orando a Deus e pedindo realmente para que eu fosse uma mulher sábia. A gente pede sabedoria a Deus, né? A gente ministra lá no curso, para os jovens, para os casais e para as mulheres, e a gente fala assim, Deus fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Eu falei assim, será que Deus, quando criou a gente, não criou a gente sábia? Por que Ele manda a gente ser sábia? Ele não fala para o homem ser sábio, mas Ele fala para a mulher ser sábia. e a mulher sábia edifica o seu lar. Interessante isso, né? Então, assim, são muitos papéis que a gente exerce, são desafiadores nos dias de hoje, nos dias atuais, mas a gente precisa se preparar. E está faltando isso. A gente não tem se preparado, a gente não tem pedido sabedoria ao Senhor para exercer todos esses papéis da forma que o Senhor espera que a gente exerça. Sabe por quê? Porque, assim, quando o seu marido te faz aquela pergunta e você responde de forma atravessada, você acha que você está sendo sábia? Quando você perde a paciência, perde o domínio próprio com o seu filho, você acha que você agiu de forma sábia? Quando você, mulher solteira, não age com santidade, no seu vestimento, no seu falar, no seu agir, você acha que você está agindo de forma sábia? No seu namoro, no seu noivado, você acha que você age de forma sábia? Teve um dia que o Douglas falou assim para mim, eu sempre fui muito organizada, muito metódica, enfim, mulher tem disso. E aí eu era aquela que tinha que chegar, e o homem é bem diferente de mulher, incrível, mas é, precisei estudar cinco anos para confirmar isso na psicologia, e aí o Douglas é aquele que chega, porque o homem é assim, não é, não sei o de vocês, mas é aquele que chega, e aí ele tira o sapato, e deita assim no sofá, e fica na caixa do nada. E eu falo, gente, e eu sou aquela que fui criada dessa forma, porque eu não sei se você sabe, mas você tem uma família de origem que te acompanha quando você casa, viu? Eu lembro que quando eu escolhi o Douglas para casar, eu queria só o Douglas. Eu não queria mãe, eu não queria o pai, e eu não queria a irmã, eu queria só o Douglas. E eu achei que eu pudesse fazer assim nele, ó, pi, e zerar, sabe? Casei com 21, ele com 22, foi o primeiro namorado, eu tinha 15, ele tinha 16, e alguém me disse, Érica, você não se casa só com o Douglas, você leva a família do Douglas. Falei, uau, não me contaram antes, porque eu não tinha o curso 1 na minha época, não tinha namoratriz, não tinha algo que preparasse a gente assim. E aí, eu ficava assim, Douglas, levanta, Douglas. E aí ele fala assim, Érica, eu acabei de almoçar, eu falei, poxa, você não pode me ajudar, você não pode, eu lavo a louça, você seca, ele, não, a comida tem que assentar. Eu falei, assentar o quê, meu Deus? O quê, Jesus? E eu ali, né? Porque nós mulheres, nós somos proativas, nós somos ativas, nós somos determinadas, nós somos mandonas. e aí, um dia ele se irritou e ele virou para mim e falou assim, bem sério, foi a primeira vez que a minha ficha caiu e ele falou assim, é, você vai ficar velha, de cabelo branco, que eu já tenho, viu gente, eu pinto, e eu vou ficar novo e sarado, tranquilão. Aí eu, uau, aí eu, como assim? Mas sírio, fala isso para mim. E é isso, gente, sabe? Porque a gente precisa entender que para exercer os nossos papéis, então eu não estava sendo uma esposa sábia quando eu ficava impondo as coisas ou quando eu queria que fosse feito no momento que eu queria. Só eu sou assim, né? Não? E aí, Deus falou isso comigo. Eu falei, gente, como que pode? Como que pode? Por que eu nunca tinha percebido isso, né? Dezenove anos de casados, namoramos seis anos, achei que conhecesse tão bem ele e de repente ele vira para mim e solta essa. Então, ser esposa, ser uma esposa que agrada a Deus é difícil. Exercer sabedoria dentro do lar é muito difícil. tanto é que Deus fala que a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia não precisa edificar uma nação, não precisa edificar a igreja, ela precisa edificar o seu lar. Por que será que só o seu lar já basta, né? Já é o suficiente para realmente você aprender a exercer a sabedoria. É isso. Então, e a chefe? E o chefe? E a chefe? Quando te demanda alguma coisa que você conta de um até dez e você vira o olho e fala por quê? Por que é tão difícil a gente ser sábia com uma outra mulher, com alguém que está do seu lado que é igual a você? Por que a gente precisa ser tão competitiva? Por que a gente precisa ser tão invejosa? Por que a gente precisa ser tão fofoqueira? Por quê? Como as mulheres estão exercendo seus papéis hoje? Todas essas mulheres que vocês olham por aí, que a gente, né, até idealiza, até vê, imagina como é que é. Como que você acha que essas mulheres, como que as mulheres atualmente têm exercido seus papéis? Com falta de sabedoria. Porque se as mulheres realmente fossem mulheres sábias, mulheres que lutassem pelas suas famílias, mulheres que lutassem pelos seus casamentos, mulheres que buscassem um casamento em Deus, elas estariam aqui toda quarta-feira colocando a sua família no altar. E por que que a gente não consegue isso? Por que que a gente não se dedica a isso? Por que que é tão difícil pra gente ter essa sabedoria que ele diz que a gente pode ter? Mas olha que interessante, Deus falou que é pra gente pedir com fé essa sabedoria. e quando Deus estava ministrando isso ao meu coração, eu nunca tinha pedido ao Senhor pra exercer a sabedoria com fé em todos os meus papéis. Eu pedia pro Senhor me usar, eu pedia pra eu ser sábia, como líder, como supervisora, como pastora que cuida de pessoas, mas pedir sabedoria a Deus como esposa, como mãe, como filha, como avó, como às vezes você precisa ser pai e mãe, que você precisa ter muita sabedoria. Por que que a gente não coloca isso diante de Deus? Por que que a gente não pede ao Senhor essa sabedoria? e aí eu fiquei pensando, por que Senhor? Por que que a gente tá numa fase em que a gente tem exigido os mesmos direitos dos homens? Por que que a gente tá numa fase em que a gente precisa ser igual? Por que Senhor? Foi assim que Deus idealizou o papel da mulher pra você? não, não foi assim. A gente quer ser mulher forte, né? A gente precisa parecer que a gente é forte, a gente quer ser aquela mulher que dá conta de tudo, eu vou lá e resolvo, não preciso disso, não preciso, né, que o meu marido, que o homem, que alguém te ajude. Por que? Por que que a gente tem vivido, por que que a gente tem se deixado permitir viver isso? Outra coisa, a gente tem ministrado muito sobre a vida das mulheres e por incrível que pareça, amadas, de todas as turmas que a gente tem ministrado, esse semestre a gente tá com cinco turmas do curso A, é unânime o quanto as mulheres não são submissas. E eu falei, Senhor, como que você quer se casar e você não quer ser submissa? Como? E todas dizem pra mim, Érica, eu tenho dificuldade com a questão da autoridade. E eu falei, não se case. Não se case. Deus deu a autoridade, a liderança ao homem, não a você, mulher. Esse papel é dele, não é seu. Você pode glorificar a Deus por isso, não é? então você não precisa ficar fazendo esse papel, você não precisa ser a cabeça, você não precisa ser a líder. Agora, é interessante que eu ensino lá também pra elas que olha pra um homem bem sucedido, pense aí num homem bem sucedido, pensa no seu marido, pensa no seu futuro marido, agora olha pra mulher que está ao lado desse homem. não é uma mulher qualquer, é a mulher. Então, que bom, né, que ele é o cabeça, mas a gente pode ser o pescoço, a gente pode orientar, a gente precisa ser sábia nisso. Então, eu preciso que você saiba que submissão é estar debaixo da mesma missão, isso é ser submissa, ser submissa não é ser capacho, ser submissa não é ser, agredida, ofendida ou subestimada, não é isso que Deus quer de você, ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Érica, e se eu estiver debaixo da mesma missão de um homem que não é crente, o que eu faço? Seja submissa, o Senhor vai te honrar. Eu não fui criada num lar cristão e eu conheci o Evangelho através da minha mãe, ela foi a primeira a se converter e aos 15 anos eu me batizei e eu era da Igreja Batista de Tauá do Pastor Josué Pai, então eu tive esse privilégio. E a minha mãe quando se converteu, o meu pai era católico mas não era praticante, mas os meus avós quando viam o Papa na televisão eles se ajoelhavam, era assim. Mas eu fui criada num lar de muitos princípios e valores. O meu pai, mesmo não sendo um homem crente, ele dizia para eu me casar virgem, ele dizia isso para mim, ele sentava e ele conversava comigo sobre isso. E quando a minha mãe se converteu, a minha mãe ficou um ano sem ir à igreja. O meu pai, ele arrumou as malas para sair de casa, porque ela havia se convertido ao cristianismo e ela foi submissa. Ela não podia ir à igreja, então levavam a ceia para ela, faziam o estudo bíblico dentro de casa, porque ele não tinha entendimento do que era servir a Cristo. E ainda assim ela foi submissa e o Senhor a honrou. E hoje tem céu lá na casa dos meus pais, olha que bênção, olha como Deus é fiel. Então a gente precisa aprender a ser submissa assim, independente das circunstâncias, independente de quem esteja ao seu lado. O Senhor vai te honrar. Agora, sabe uma coisa também que eu tenho visto? Por que as mulheres têm vivido esse tempo e têm exercido de uma forma equívoca os seus papéis? Porque a gente perdeu, a gente saiu da posição que a gente precisa exercer em Deus. Você precisa entender quem é você em Deus, você precisa entender qual é a sua identidade em Deus. Uma coisa que o Senhor tem me incomodado há algum tempo e que a gente dá conta de exercer todos esses papéis de alguma forma mas que me incomoda muito e quando eu vejo que eu estou sendo muito proativa eu falo para o Senhor Senhor, eu não quero ser Marta, eu quero ser Maria. Senhor, eu não quero ficar fazendo todas as coisas e me preocupando e me cansando com todas as coisas que eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu vou dar conta mas ainda assim eu estou perdendo a melhor parte que é estar aos pés do Senhor assim como Maria escolheu. Então pense aí aonde você está sendo Marta e você está deixando de ter a boa parte, você está deixando de ser Maria, você está deixando de estar aos pés do Senhor para estar cumprindo suas funções, para estar exercendo seus papéis que a sociedade te cobra, que o mundo te exige. Então, queridas, a gente precisa entender que há, que Deus quando nos criou, criou a mulher com grande poder de influência. Interessante isso, né? Eu lembro que a minha mãe sempre dizia, Érica, seja influência, não seja influenciada. Como é difícil ser influência e não ser influenciada nos dias que a gente vive hoje. Você precisa ser influência até dentro da igreja. é preciso ser influência dentro da igreja. Você precisa ser influência dentro de casa quando você exorta os seus filhos. Eu tenho uma filha de quatro anos e ela quer a esponja, né? Ela te imita, seus filhos te imitam e você precisa ser influência dentro de casa para os seus filhos. Você precisa ser influência para a vizinhança. O que as pessoas têm ouvido? O que as pessoas têm falado de você? Ali vai uma mulher influenciada ou ali vai uma mulher influenciadora? Ali vai uma mulher que age com sabedoria ou ali vai uma mulher tola que se preocupa com a beleza externa e que esquece da beleza interior? O que você tem perguntado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Como que você tem se prostrado e se colocado diante de Deus? Não há nenhum problema em você trabalhar fora. Não há nenhum problema em você exercer o seu papel de profissional. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando o seu coração está nisso. O problema é quando você deixa de priorizar a sua família. O problema é quando você deixa de fazer as escolhas certas. E hoje a gente vive num tempo que é muito difícil fazer as prioridades. E a gente se pergunta e agora eu vou fazer o que? Eu lavo a louça eu fico um tempo com a minha filha eu fico um tempo com o meu marido eu deixo a louça pra depois e fico ali com ele. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente exerce? Tantos papéis assim, gente. Como? Como? E aí eu volto lá pra que você lembre que o seu poder de influência precisa ser usado pra ser bênção. Eu vejo muitas mulheres inteligentes capazes sabe? Mulheres que tem autoestima lá em cima mulher bem resolvida mulher que fica falando sim, eu quero fazer a diferença mas esse poder de influência dessa mulher não é pra ser bênção. As mulheres elas sabem exercer o poder delas mas quando elas querem ser sedutoras quando elas querem ser mais do que as outras quando elas não usam quando elas são invejosas quando elas são críticas então como que a gente pode usar, Érica esse poder de influência como que a gente pode usar isso que o Senhor deixou pra mim pra você como? Provérbios 31 30 te responde isso a formosura é passageira mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada então como que você quer ser elogiada? Com uma mulher bonita como uma mulher sedutora como uma mulher que consegue tudo ou como uma mulher que teme ao Senhor como você deseja ser elogiada? Como você deseja exercer os seus papéis? Como? Então eu queria que você entendesse que você foi criada pra brilhar o brilho de Cristo não o brilho da Érica não o brilho que você acha que você tem que você nasceu porque nós sabemos brilhar nós sabemos brilhar muito bem quando a gente quer mas será que é o brilho de Cristo que você tem brilhado? Será que você tem brilhado como a esposa? Será que seu marido pode olhar pra você e dizer ali vai uma mulher sábia que brilha a luz de Cristo? Será que os seus filhos dentro de casa pode dizer isso? Pode afirmar isso? Então querida eu queria que nessa noite você entendesse que você foi chamada pra brilhar o brilho de Cristo que você foi chamada pra temer ao Senhor somente que o seu principal papel é esse temer ao Senhor independente da circunstância independente da onde você está ou independente da onde o Senhor vai se colocar você precisa apresentar isso ao Senhor e dizer Deus eu quero ser essa mulher eu quero exercer esse papel amém? Você pode falar isso pro Senhor você pode fechar os seus olhos e falar isso pro Senhor nesta noite Senhor se eu não tenho brilhado o seu brilho se eu não tenho sido uma mulher sábia Senhor faz de mim isso amém? então eu queria que você pensasse também que não há nenhum problema se você não der conta de exercer todos os papéis não há nenhum problema não há nenhum problema em você entender que Senhor eu estou cansada hoje Senhor o meu dia foi desgastante o meu dia Senhor Deus não foi um dia que eu esperei sabe quando você deita na cama e diz assim acabou esse dia e você fala pra cada dia basta o seu mal que nesses dias que você não conseguir desempenhar os papéis que o Senhor te chamou pra desempenhar você entrasse no seu quarto fechasse a sua porta se prostrasse ao Senhor e ficasse como Maria aos pés do Senhor mesmo que exijam que você seja Marta escolha ser Maria profetiza isso sobre a sua vida escolha isso sobre a sua vida Senhor eu não tenho sido uma boa esposa Senhor eu não tenho sido uma boa filha Senhor eu não tenho sido uma boa mãe mas a partir de hoje Senhor eu quero ser como Maria eu quero Senhor ficar com a melhor parte Senhor amém eu queria que você entendesse isso eu queria que você soubesse que é possível sim ser essa esposa ser essa mulher sábia mas é preciso e eu fiquei lendo esse versículo que eu já tinha lido tantas vezes na minha vida e eu nunca tinha percebido que ele diz assim se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida mas sabe o que ele diz para você ter essa sabedoria peça com fé então não adianta só pedir ao Senhor a sabedoria não adianta só clamar e dizer Senhor me faz Senhor uma mulher sábia me faz uma mãe sábia uma esposa sábia é da boca para fora você tem que pedir com fé crendo que o Senhor já deu a você essa sabedoria isso é difícil gente isso não é fácil isso é muito difícil sabe pedir com fé e esperar que o Senhor vai exercer isso na sua vida é somente se prostrando ao Senhor é somente clamando ao Senhor não é fácil mas é possível o que a gente precisa fazer é se preparar o que a gente precisa fazer é estar diante do que nós temos de melhor nós somos uma igreja que investimos em família quando a pastora Mari me chamou eu falei gente que coisa linda ela está dedicando todo mês de maio as famílias tem noção que privilégio você fazer parte disso e eu fiquei tão feliz com isso não pude estar aqui em todas as quartas mas tenho vindo e tenho lido provérbios como foi proposto tenho orado tenho suplicado e tenho clamado porque é através de você que Deus vai mudar as famílias é através da sua vida as igrejas precisam ser modificadas precisam ser cheias do Espírito Santo através da sua vida através da minha vida então você precisa impactar aonde você estiver aonde o Senhor te colocar mas peça com fé creia que você foi chamada para fazer parte de uma geração que vai sim não só as gerações futuras como a gente tem empregado para as novas famílias que querem se formar que são os casais mas e você que tem a sua família formada o que você vai fazer o que você espera fazer o que o Senhor espera de você e o que o Senhor pode contar de você então aprenda aprenda que a mulher sábia ela tem poder por onde ela passa foi o Senhor que te fez assim não sou eu que estou falando é a palavra de Deus sabe como que você tem esse poder quando você é dirigida pelo Espírito Santo de Deus nós precisamos ser mulheres dirigidas pelo Espírito Santo de Deus então quando você pensar quando eu fiquei uns dois dias sabe sendo tratada com o Senhor com essa mensagem e toda vez que alguma coisa saia do meu controle que vinha a Eva dentro da gente que vem uma Eva dentro da gente dizia morre Eva sai daqui velha mulher eu quero ser ungida eu quero ser dirigida pelo Senhor e aí eu falava não é a Érica que está aqui né quando vinha alguma coisa que me tirava do sério que eu queria dar aquela resposta que as vezes o seu marido que o meu marido precisava ouvir eu dizia não é a Érica que vai dar essa resposta é a mulher que é dirigida é a Érica que tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus que vai dar essa resposta amém você está entendendo nessa noite o que o Senhor espera de você o que o Senhor deseja pra você tchau tchau Amém.